Vamos cantar junto, bora Axel vai cantar procissão na página 17 do caderno Página 17, procissão Página 17, procissão Página 17, procissão Página 17, procissão O que saiu neto na mesa do Santo Santo, Estou f Hannes da Mãe biscala, Que sede que terra distante o caminho de um atervador, Aijã sobre o campo do campo de patina, Jesus sobe a alitalar do vento da chuva, meu vento da chuva, meu vento da chuva, minha roupa da chuva, meu vento da chuva, meu vento da chuva, meu vento da chuva, Nébago de sal, meu vento da chuva, meu vento da chuva, meu vento da chuva, teu vento da chuva, meu vento da chuva, Meu barco vai me pegar, vai me puxar Eu aqui, mas que é só o meu padrão A todo o Senhor nos olha, eu vou ser sacada Eu vou ser sacada, eu vou ser sacada Só o meu amor do meu irmão, aí minha volta a calão Eu vou dar essa festeira, senhora E o tempo leva, o tempo leva E dá uma coisa que leva a solta do mar Já é gostar, eu vou dar essa festeira Eu vou dar essa festeira Eu vou dar essa festeira O mar de canto e beleza Toda noite, manhã, manjar Só alimento na mesa Onde está no fundo, está Escreve em derra distante Bate de um navegador Só alimento gigante Jesus, o graça da sua vida Vento leva Vento leva Minha volta do nosso mar Vento leva Já é procissão Vento leva Já é procissão Já é procissão Meu barco vai navegar Já é procissão Vento leva E leva para as ondas do mar Vento leva Vento leva Já vai para as ondas do mar продукção Meu barco vai me pegar Dar a infinsão E tanto leva Vento leva Me leva para as ondas do mar Vento leva Já vai para a infinsão Meu barco vai me dariar Dar a infinsão E tanto leva E o barco vai navegar